Desculpa, André. Eu botei para gravar. Eu tinha esquecido de botar para gravar no início. Então, começando pelo CPDOC. Claro que o CPDOC, para quem quer estudar o governo Vargas, é fundamental. Claro que ele tem alguns buracos, mas em alguns temas não vão ajudar tanto. Mas, sem dúvida, não é possível pesquisar o governo Vargas, qualquer seja o tema, sem utilizar, de alguma maneira, esse arquivo do CPDOC. Então, ele vai reunir os principais arquivos, os arquivos dos principais personagens que, de alguma maneira, colaboraram com o governo Vargas. Também tem opositor, mas, principalmente, são uma reunião de arquivos de pessoas que foram ministros do Vargas, prefeitos, governadores, secretários, e assim por diante. Então, o arquivo do CPDOC, sem dúvida, é fundamental. No caso da minha dissertação, eu trabalhei, principalmente, com o arquivo do Gustavo Capalema, que foi o ministro da Educação e Saúde. E ele, para os estudadores, foi brilhante porque ele guardou 200 mil documentos. Ao longo da vida dele, foi doado ao CPDOC. Então, para quem estuda instituições, órgãos que foram criados pelo Ministério da Educação e Saúde, o arquivo dele, sem dúvida, é fundamental para se compreender, porque ele também era muito organizado e guardava tudo. Inclusive, se ele fazia um discurso, ele guardava o discurso final, datilografado, o que ele fez à mão e o rascunho que ele fez. Então, isso ajuda, inclusive, a compreender que a gente geralmente vê um projeto que foi aprovado. A gente sabe, a gente tem aquele projeto final. E as discussões para chegar àquela versão final. No arquivo Capalema, é interessante por isso, porque a gente pode encontrar também o percurso que ele chegou para definir uma versão final sobre algo, sobre algum projeto do governo. Então, o arquivo do CPDOC é fundamental. Principalmente, o reunir, vamos dizer assim, os dois principais, para mim, arquivos fundos, do CPDOC são o do Getúlio Vargas e o do Capalema. Mas tem outros fundamentais, ministros, outros ministros. Agora, em relação aos pontos que eu vejo como negativos, temas que o CPDOC não vai colaborar tanto, se seria um problema, seria a questão de quem quer estudar as interventorias, embora realmente existam fundos dos interventores, mas não são tantos, e quem estuda os departamentos de propaganda, como eu estudei no pós-doutorado. Porque, infelizmente, não há arquivos privados de personagens que colaboraram com esses órgãos como os diretores. Então, o principal diretor que falou, o Valfonte, não tem o arquivo dele lá. E assim por diante. Os militares que depois foram diretores do DIP também não tem lá. Então, seria um problema para quem estuda, é esse, mas sem dúvida esse arquivo é fundamental. O segundo é o Arquivo Nacional. O Arquivo Nacional para mim foi importante, principalmente no doutorado, porque eu trabalhei com o fundo do Saltado Filho, que foi ministro da Aeronáutica. E o arquivo privado dele ajuda a compreender quais foram as ações que ele desenvolveu naquela pasta. Então, o Arquivo Nacional para mim foi importante por isso. E também o fundo Agência Nacional. A Agência Nacional foi um órgão que elaborava matérias jornalísticas e fotografias para enviar os jornais para os jornais que publicaram. Então, com isso, a Agência Nacional formou um banco de milhares de fotografias que acabam nos permitindo compreender todas as ações que o governo fez. Geralmente tem eventos importantes, geralmente tem uma fotografia daquele momento lá nesse fundo Agência Nacional. Então, esse fundo para mim é fundamental. E um outro que é muito importante para quem quer entender não apenas os projetos do governo Vargas, mas a recepção do povo a esses projetos, é o fundo Gabinete Civil da Presidência da República que reúne aquelas cartas que o povo enviou ao Vargas e que se transformavam em processos. E esses processos estão guardados lá no arquivo e a gente pode compreender as demandas do povo a essas ações do governo. Então, quem quiser trabalhar com isso, é fundamental analisar esse fundo Gabinete Civil da Presidência da República. E outros arquivos que tem lá, como o próprio arquivo fundo do Gós Monteiro, que foi um dos principais militares que deu a sustentação ao governo Vargas. Então, esses foram os principais que eu usei, mas há outros fundos que também ajudam a compreender esse período do governo Vargas. Agora, para a Biblioteca Nacional. Na Biblioteca Nacional, sem dúvida nenhuma, é fundamental a hemeroteca digital. Foi a salvação, está sendo a salvação de muita gente nesse momento de pandemia. Então, a hemeroteca digital, sem dúvida, porque reuniu os jornais, a gente pode compreender também o período Vargas, analisando os jornais daquela época. A seção de manuscritos, que também não é muito conhecida, mas que tem material sobre o governo Vargas. Arquivos privados que foram guardados na seção de manuscritos. Inclusive, na minha tese, eu trabalhei com um fundo de um diplomata que correspondia com o Vargas, que estava investigando a compra de aviões pelos paulistas que estavam organizando aquela chamada Revolução Constitucional de 1932, como eles estavam negociando com empresas norte-americanas para a compra de armas e de aviões e trazer para São Paulo para ajudar no movimento contra o Vargas. Então, essa seção de manuscritos também tem documentação importante para se compreender o governo Vargas, de diversos temas que você poderia estar estudando. E, no meu caso, que estudei no pós-doutorado, a produção editorial do governo Vargas, sem dúvida, a Biblioteca Nacional é fundamental porque ela, por lei, recebia, por depósito legal, todos, supostamente, todos os livros publicados no Brasil com uma cópia de equipar na Biblioteca Nacional. Infelizmente, por questões de má conservação, enchentes que já aconteceram, muita coisa se perdeu. Então, infelizmente, a Biblioteca Nacional deveria ter tudo, mas não tem tudo. Mas dá para se encontrar muita coisa, muitas revistas publicadas pelos órgãos de propaganda e muitos livros também publicados que ajudam, no meu caso, que estava estudando isso como objeto no pós-doutorado, principalmente, mas, como o governo Vargas publicou livros com temáticas diversas, volta e meia, se uma pessoa está estudando um determinado assunto, provavelmente tem um livro desses órgãos voltado àquele assunto. Então, também vale a pena, nesse sentido, pesquisar na Biblioteca Nacional. E, para terminar o meu tempo e a minha apresentação, o último arquivo, que eu acho que é fundamental para se compreender o governo Vargas, é o do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, o HGB, que não é muito conhecido, porque, quando a gente pensa em HGB, veio logo na nossa mente o século XIX, mas o HGB, no século XX, muitos sócios continuaram participando do HGB e, quando morreram ou antes de morrer, doaram as suas bibliotecas e, como os historiadores são muito prolixos, geralmente, eles acumulam, ao longo da vida, um ganho de acervo de documentos e de livros. Então, o HGB acabou se enriquecendo muito com todas essas doações dos sócios e ficando com uma biblioteca incrível, que é pouco conhecida, mas que, em alguns aspectos, é até melhor do que a da Biblioteca Nacional, tem menos buracos em alguns assuntos do que a da Biblioteca Nacional. Então, vale a pena conferir também o HGB, não apenas a biblioteca, que realmente é genial, essa biblioteca do HGB, inclusive, reúne muitos livros sobre o governo Vargas, produzidos por órgãos do governo ou não, mas também outros fundos que estão lá no HGB, como eu usei alguns fundos privados que me ajudaram a compreender, por exemplo, as celebrações em torno do Santos Dumont, alguns documentos, como uma espécie de panfleto que foi distribuído na inauguração de um monumento ao Santos Dumont, que você não encontra em nenhum lugar, mas havia guardado num arquivo de um ex-sócio, sócio do HGB, que doou para eles suas documentações e tinha esse documento lá. Então, volta e meia, quem trabalha com o governo Vargas pode encontrar documentação interessante no HGB. Então, para mim, concluindo, a minha experiência como historiador aqui no Rio de Janeiro, quem quer se aventurar em pesquisa do seu governo Vargas, para mim, deveria investir principalmente no CPDOC, no Arquivo Nacional, na Biblioteca Nacional e no IHGB. Então, é isso. Agradeço a vocês, Rafael e Emílio, pela oportunidade aqui de apresentar meus arquivos de pesquisa. Obrigado, André, pela apresentação. Vamos passar, então, para a próxima apresentação da colega Jéssica Tais de Oliveira, da USP, sendo a comunicação intitulada A Utilização de Documentação Eclesiástica. Primeiro governo de Getúlio Vargas, um estudo sobre a arquidiocese de São Paulo. Gente, tudo bem? Boa tarde. Vou me apresentar rapidamente. aí eu fiz um PowerPoint, como eu sou professora de fundo de dois, você já sabe, né? Eu estou me aventurando melhor ainda no PowerPoint, eu resolvi fazer para ficar didático. E eu coloquei também imagem, então acho que vai ficar interessante. Espero que vocês gostem. Deixa eu me apresentar, meu nome é Jéssica, eu faço mestrado na USP, está em andamento. Eu acabei de qualificar, fica bem, né? Faz um mês que eu qualifiquei, então, eu estou naquela parte de mudança pós-qualificação, que o mundo vira de ponta-cabeça. E eu, bem nessa hora, esse evento vai ser ótimo para eu conseguir mostrar como que isso aconteceu nas minhas próprias fontes. Então, e como está intitulado, o Emílio falou, eu utilizo fonte eclesiástica, eu estudo a relação da Igreja Católica com Vargas, foi com você que eu conversei, né, Emílio? Quando eu pensei em me inscrever, eu falei, será que vai ser rico? Porque eu não, eu uso igreja. Aí ele falou que ia ser interessante, eu falei, então vamos lá. Deixa eu share screen aqui. Ah, eu não consigo. O host desabilitou. Host, acho que é o Rafael, não é? Está como host? Vê se você consegue agora. Consigo. Ah, beleza. Acho que foi, né? Está indo. O bom do Zoom é que eu consigo ver vocês e o PowerPoint. Então, pessoal, eu estudo a relação da Igreja Católica com o governo do Vargas, né? E inicialmente era pra, aliás, vai se manter, né, de entender como foi o peso dessa relação na Arquidiocese São Paulo. Então, o que o André falou, Rio, São Paulo, me vi nesse meio tempo, né, nesse espaço. E a minha trajetória, ela, foi que o, no discurso do Emílio, de quem sabe, inspirar e ver como as coisas podem acontecer, né? Porque, em geral, quando eu apresento no evento, as pessoas ficam, como que eu cheguei na Arquidiocese São Paulo, dentro da, mexendo com o Livros Tomos, que, infelizmente, saíram do meu trabalho na qualificação, né? Antes da qualificação, eu tive que tirar eles, mas eu quis trazer pra vocês saberem. Enfim, eu utilizo duas encíclicas papais, eu não sei se todos sabem o que é, o que são, né? Que são, eu tenho uma aqui, aliás, são tipo livretinhos, né? Aí, na época que, antes de eu entrar no mestrado, eu trabalhava numa livraria, então eu encomendei da Paulinas, que é uma editora católica, já, direto, né? Então, você consegue achar no site do Vaticano, tem pra português traduzido, então, é fácil o acesso. Duas encíclicas, eu não tive muito problema. Obviamente, que eu li em português, né, gente? E, o que que aconteceu? Quando eu, eu sempre quis estudar a relação da igreja com Vargas, né? Sempre quis estudar Vargas e misturar com a igreja, como eu cresci na igreja, hoje em dia, já, né? Mas eu cresci na igreja, é... Então, sempre a cabeça vai de uma... O historiador vai funcionando, vai captando as coisas. Eu entrei em contato com um bispo, hoje, ele tá sendo... Ele é bispo lá em Campinas, eu acho. E, na época, eu tinha sido coroinha dele. E aí, ele me passou o contato do moço que cuida da Cúria da Arquidiocese São Paulo e pronto. Tipo, eu pulei 25 etapas, né? Porque como eu já conhecia, como já isso, como aquilo... E ele mudou a minha vida, esse moço. Ele se chama Jair. Porque ele... Ele entende... Nossa, tudo... Não sei se vocês já foram lá na Cúria de São Paulo. Fica dentro da PUC, do Ipiranga. É um lugar maravilhoso, é muito bonito mesmo. E você já fica, né? Ele se deixa confortável e ele que me falou de um dos meus jornais, que é o legionário. Então, eu... Os livros tomos são livros em que os padres anotavam tudo e eu cheguei a ler bastante, só que não tinha muita coisa. Então, deu dó, porque era uma das fontes que eu mais gostava de mexer, só que não tava... Não tava sendo de grande valor o meu orientador. A gente conversou, né? E eu fiquei com os jornais que tem, né? Se uma coisa que jornal tem é coisa pra você utilizar. Aí eu utilizo dois. Eu trouxe as fotos dos dois e eu queria mostrar pra vocês como que é mexer com a Igreja e o Var. que é um assunto, né? Então, tem várias delimitações, mas é um assunto rico. Obviamente, quando eu falo pra alguns alunos meus, eles ficam, tem relação? Tem ou se tem relação. Muitos não sabem, né? Aí, a Ordem, uma das revistas mais... Acho que tá mais famosa, né? E ela é do Rio. Aliás, tem vários lugares, mas eu utilizo a do Rio. E o André tava falando, né? Da Biblioteca Nacional. Eu tive um dos choques de quando eu entrei após aquela invasão que teve na biblioteca, na hemeroteca, né? Que sumiu várias documentações. A Ordem era uma que tinha sumido. E eu falei, e agora? O que eu faço? Aí eu entrei em contato com eles e eles, na hora, um dos moços conseguiu puxar... Não são todos os anos, né? Que eu tenho que ler. Eu já li vários, né? De 30 a 45. Não são todos os anos que estão... Ele conseguiu dar uma salvada. Mas eu achei interessante trazer isso pra vocês porque o feedback dele foi na hora. Ele ajudou. Então, resolveu. Então, essa... A hemeroteca é essencial mesmo. Em todo evento que eu vou, as pessoas utilizam a hemeroteca. Pegam o jornais de lá. Mas a Ordem é o mais famoso, né? Então, todas as grandes personalidades católicas do governo... Principalmente da época do Vargas, a Ordem tá no meio. E pra tentar trazer em São Paulo, eu tô trabalhando com o jornal O Legionário, que é um jornal do Plínio Correia. Extremamente conservador. E ele... Não é utilizado. Eu nunca vi alguém sendo utilizado. Então, pra mim, eu gosto dele. Gosto da Ordem, mas são completamente diferentes. Aí eu quis trazer fotos pra vocês verem como que funcionava. Porque o jornal, né? Você pega um jornal, você vê aquelas lacunas, né? Então, imagina um jornal dessa época. Então, se vocês... Ó, O Legionário, ele funciona assim. Até trouxe um que, né? Aí tem o título e ele é feito de colunas. Aí tem ano, tem tudo, né? Ele é feito de colunas. Aí eu trouxe um... Como eu mostrei pra vocês, eu utilizo até, né? Uma encíclica e eu achei no meio de um... É do mesmo... É de 31, esse aqui. Isso mesmo. E que durou três jornais que eles falavam da encíclica, então as coisas vão juntando. Então, é muito legal isso, né? Aí eu trouxe pra vocês verem que não tem como, né? Igreja, trabalhismo, não tem como. É algo que é falado bastante. E a diferença da ordem. A ordem, ela tinha... Ela funcionava com capas e como se fosse um livro. Então, eram artigos. Não artigos pequenos, igual o do Legionário, né? Que pegam duas colunas, não passa disso, não passa de muito. Eles dividiam em edições, mas não passava de muito. A ordem, não. Eram artigos, vai, três, quatro folhas. Aí eu preparei isso pra mostrar pra vocês de que como as coisas vão chegando nós, como historiadores, a gente vai atrás dessas fontes e a gente se desespera e ao mesmo tempo as coisas, pelo menos pra mim, foram se encaixando com trajetórias, então... E pessoas, né? Por isso que eu achei extremamente legal esse evento pro Emílio pra gente conversar, porque às vezes uma fonte que eu falo, outra pessoa fala, ela sempre quis mexer e aí, como que eu chego ali, né? Mas foi isso, pessoal. Aí eu espero que vocês tenham gostado. Eu falo rápido, então eu falei rápido pra gente começar a discutir também. Obrigada, Jéssica. Foste bem sintética, bem pontual. Seja professora de pré-vestibular, meu amor, eu sou dos dois. não dá pra não, eu não sou uma pessoa que enrola, então... Temos que aprender. Mas, enfim, vamos passar pro próximo, que é o colega Raimundo Hélio Matos, Lopes, desculpa, Raimundo Hélio Lopes, do IEF Fluminense, com a comunicação intitulada Arquivos e Fontes para a Guerra Civil de 1932, onde encontramos os exércitos do governo provisório. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui. Reafirmo todos os parabéns pela iniciativa, os colegas Rafael e Emílio, e agradeço de público o empenho para a realização desse evento, sua organização e a qualidade que já se mostra pelas apresentações que já fizemos. De praxe também, mas com muito prazer, também agradeço ao nosso grupo de pesquisa, esse grupo do WhatsApp tão edificante, como falou Rafael, e que permite essas trocas e vida longa, muitos frutos ainda estão por vir e certamente virão. É um prazer estar aqui, como já disse, do lado de colegas tão queridos, que admiro tanto, e de novos colegas que vejo as pesquisas e aprendo muito e que assim seja. Também tenho uma apresentação aqui que eu vou tentar projetar. Eu e a tecnologia, nós somos inimigos, então, se der errado, por favor, vocês me digam aí, está aparecendo alguma coisa? Como está? Está sim, Raimundo. Ah, está bom. Muito obrigado. o que eu estou intitulando Arquivos e Fontes para a Guerra Civil de 1932, onde encontramos os exércitos do governo provisório. Então, sobre a Guerra Civil de 1932, mais popularmente conhecida como a Revolução Constitucionalista, é um tema que eu trabalhei com ele desde o mestrado. Eu sou cearense, e no meu mestrado eu estudei às tropas regulares e voluntárias do Ceará que participaram desse conflito. No doutorado, eu analisei esse norte do governo provisório, nessa região geopolítica, liderada por Juarez Tavro, e a guerra também era o tema, mas ela não foi o tema central, porque aí ampliei a pesquisa mais para essa relação do Juarez com as interventorias a partir do arquivo pessoal do Juarez Tavro. Enfim, depois que defendi, a guerra nunca fugiu dos meus horizontes de pesquisa, nem esses personagens que começaram uma trajetória política de destaque durante o governo provisório, especialmente Juarez Tavro. Eu acho que é um personagem muito interessante para estudar a história republicana brasileira, principalmente dos anos 20 até o finalzinho dos anos 60. Eu acho que Juarez Juarez é um personagem muito interessante para a gente ver o movimento de militares de uma direita, de uma ala golpista dos exércitos, dos exércitos, dos militares. E ele é interessante mais do que a própria trajetória dele, que por si só é, é o rico arquivo pessoal dele, como o André já falou propriamente, com muita propriedade sobre a questão dos arquivos pessoais do CPDOC. Ele não era nem o Gustavo Capanema, André, de juntar, de acumular esses papéis todos, mas ele acumulou muita documentação, também o hábito de você, você falou do Capanema, de ter o discurso original e o rascunho também, mas enfim, atualmente, a pesquisa que eu tenho desenvolvido aqui, vinculada ao Instituto Federal, eu estou analisando, estou investigando, uma pesquisa muito recente, ela tem menos de um ano, eu tenho investigado as tropas fluminenses que participaram da Guerra Civil. Então, propriamente, já começando, para não em respeito ao tempo, eu acho que o primeiro debate que a gente deve fazer é sobre essa questão, mas é uma Guerra Civil ou a Revolução Constitucionalista e tudo. Então, eu entendo propriamente como uma Guerra Civil, fugindo do meio desse enquadramento, dessa memória, esse evento que São Paulo construiu, algo, inclusive, que eu pretendo trabalhar com mais propriedade no nosso simpósio temático da União Nacional, que é só tentar entender como isso foi feito, essa Constituição. Então, eu entendo como uma Guerra Civil essencialmente porque houve, e isso é pouco conhecido, pouco falado, uma efetiva participação de todo o país no conflito, tanto com tropas regulares como por tropas irregulares, tropas de voluntários. Então, foi um conflito que você teve voluntários do Rio Grande do Sul ao Amazonas, de Minas Gerais a Alagoas. Então, todos os estados praticamente enviaram tropas, participaram do combate no fronte de Batalha do Cor, assim como uma organização dos estados evitando que esse movimento se irradiasse pelo país, uma estratégia paulista, como bem sabemos, de espalhá-lo por todo o país para enfraquecer o governo Vargas. Então, é a partir daí. Obviamente, numa guerra civil da proporção que foi, os jornais são uma fonte riquíssima para analisar os estados. Eu analisei muito o jornal do Rio de Janeiro sobre isso e os jornais do Ceará lá no mestrado. No doutorado, eu me concentrei muito nos jornais do Rio de Janeiro e uma guerra, como o lá René Remund ensina a gente com uma história política, durante uma guerra o que não é político. Então, os jornais, por si só, eles são muito ricos em relações. Da mesma forma, os arquivos privados do CPDOC. Para além do de Vargas, que, obviamente, a gente vai encontrar, o arquivo do Oswaldo Aranha tem muita coisa que foi pouco explorada. O arquivo do Juarez, eu trabalhei com ele de um modo mais detido, mas eu queria ressaltar pelo menos três arquivos aqui. o do Oswaldo Aranha, que tem um material fantástico, apesar da letra do Oswaldo Aranha, de todas que eu vi, certamente, tem mais dificuldade de ler. E o arquivo do Luiz Vergara, que foi, durante muito tempo, trabalhou na Secretaria do Catete, junto ao Vargas, e ele acumulou também alguns papéis em relação a esse conflito, uma documentação que eu vi. Mas, de toda forma, o que eu quero ressaltar aqui, e aí o ponto central do que eu quero trazer aqui, é onde a gente consegue encontrar essas tropas do governo provisório, esses exércitos do governo provisório, tão grande que foi, de um movimento tão amplo, mas para além da hemeroteca digital e para além dos arquivos pessoais do CPDOC. nada é contra essas duas instâncias de pesquisa, mas justamente para ampliar o debate, diversificar e trocar com os colegas a que outros ambientes que possam ter, que possam não, que tem efetivamente uma documentação sobre esse conflito, documentação essa pouco conhecida e pouco explorada, são poucos trabalhos que lidaram com ele. Há muitos anos eu já não vejo sobre essa guerra, e a produção que se tem sobre ela, então é importante ressaltar que, além de tudo, é uma documentação que ainda tem muito para ser extraída daí, que ainda tem muito para ser descoberta. Então, concentro aqui basicamente em três, uma de modo mais etéreo, mas é importante falar, como foi efetivamente uma guerra civil, nacional, com o país todo envolvido, com todo o país envolvido ali, a partir de uma articulação, de uma cadeia de comando que saía principalmente do Palácio do Catete, então é óbvio que nos estados ainda há muita documentação a ser encontrada, muita documentação a ser encontrada nos estados. Então, no caso do Ceará, onde eu pesquisei, a gente conseguiu encontrar no arquivo estadual lá, um material riquíssimo de minutos de ofício da interventoria, então são milhares de ofícios de movimentação, uma documentação mais administrativa, então os estados têm muita coisa. Uma outra documentação também tem uma dissertação no Pará, que eu vou já falar um pouquinho mais sobre ela, que também conseguiu, lá no caso do Pará, mas lá no Ceará, por exemplo, eu não consegui, conseguiu acesso ao arquivo do regimento militar que tinha lá, o batalhão de caçadores lá sediado, uma documentação que no caso não foi, mas o que eu quero ressaltar em relação a isso é que nos estados têm ainda muita documentação, a serem descobertas ainda, e obviamente dialogando com essa documentação mais conhecida e com a produção acadêmica. Só uma coisa aqui, atualmente eu moro na cidade de Campos Coitacazes, aqui no interior do Rio de Janeiro, reduto do Amaral Peixoto, aí com o Rafael, pode comentar depois. Mas, enfim, aqui no arquivo municipal de Campos, eu achei também uma documentação muito interessante de um diário, de um personagem aqui importante para a cidade que foi voluntária durante a Guerra Civil, durante todo o combate, ele escreveu um diariozinho à mão, a lápis, que está no arquivo. Então, só ressaltando que dentro de realidades que não têm esse âmbito mais nacional, é muito possível e, ao mesmo tempo, muito estimulante encontrar essa documentação que é muito rica e, ao mesmo tempo, muito pouco conhecida nesse aspecto. Mas, agora, me detendo aqui na apresentação que eu tenho, já caminhando para o final, eu não sei se vocês conhecem, uma grande obra, uma obra muito boa, inclusive, no meu olhar sobre a Guerra de 32, é o livro do Stanley Hilton, que é esse aqui, 1932, a Guerra Civil Brasileira. É um livro que foi publicado em 1982, durante ali a, diria comemoração, mas na efeméride dos 50 anos do conflito. E, nas primeiras páginas, o Hilton tem uma passagem que eu acho muito rica e, ao mesmo tempo, muito, que diz muito para aqueles pesquisadores que querem se deter na análise do conflito fora dessa perspectiva paulista a partir do governo provisório. Então, quem já se veredou por isso já deve ter ouvido mil vezes, mas não tem nada, foi uma guerra regional de São Paulo, ninguém participou, enfim. E o Hilton, desde 1982, mostra que não. Ele analisa, claro, salvo o tempo, mas ele já mostra esse envolvimento nacional no conflito. Mas o que eu quero ressaltar aqui da obra dele, nesse momento, é uma passagem nas primeiras páginas quando ele fala dessa pesquisa que ele fez no Arquivo Nacional. Aí também, o Tiago pode até me ajudar a entender melhor isso, que é algo, eu vou ler aqui no livro, porque está cortado. Mas ele fala que está aqui. Há alguns anos, quando ocupávamos temporariamente um cargo da assessoria do Arquivo Nacional, descobrimos uma riquíssima documentação inédita, deixa eu ver aqui, uma riquíssima documentação inédita nos processos da presidência da República versando sobre esse conflito, versando sobre esse episódio. Tratava-se da correspondência entre Getúlio Vargas e os interventores federais nos diversos estados, cuja divulgação teria sido de imenso valor historiográfico. Quando propusemos sua publicação, entretanto, o diretor, embora reconhecendo esse valor, recusou-se a fazê-lo, expressando a preocupação de que os paulistas pudessem achar que o Arquivo Nacional estava defendendo o regime Vargas. Mais recentemente, foi-nos negado acesso a certos documentos sobre o assunto em arquivo oficial, que tivesse um carimbo de reservado confidencial secreto, embora tais classificações datassem da época em que os documentos foram redigidos. Felizmente, nesse caso, cópias do material em questão se encontravam em outros arquivos de consulta livre. Então, essa passagem, essas poucas linhas ressaltam dois pontos que aqui eu quero deixar claro. Primeiro, essa disputa sobre a memória e, de alguma maneira, sobre os arquivos, Arquivo Memória, Arquivo É Poder, sabemos disso, sobre a análise do conflito. Então, em 82, publicaram essa documentação, foi vista, a gente se fiando em Stanley Hilton, como Arquivo Nacional, como uma provocação da Arquivo Nacional estar contra São Paulo. O que mostra como essa memória era quente em 82 e que também é quente hoje. É importante que se diga isso. São Paulo tem o feriado de 9 de julho, o monumento do Ibirapuera, enfim, é uma memória muito cultivada pela historiografia oficial, pelos agentes públicos e políticos de São Paulo. Então, você tem aí o elemento importante a ser ressaltado. O segundo é justamente quando o Hilton coloca que alguns documentos ele não conseguiu, não teve acesso por causa das marcações de conflito especial, secreto e reservado, ao mesmo tempo que diz ter encontrado em outros fundos de acesso livre. infelizmente, na obra ele não deixa claro muito bem qual é qual ou o que não viu. Mas, no mínimo, ressalta-se a ampla gama de documentos sobre o conflito ao mesmo tempo que, pelo menos eu particularmente acredito nisso, muito ainda há de ser encontrado. Mas, a partir dessa passagem do Hilton, eu queria falar dois, queria apresentar dois pontos. um é o Arquivo Nacional, não é? André já falou a questão do Cabinete Civil da Presidência da República, não, dentro desse fundo eu quero ressaltar uma série, que é uma série que eu detive muito sobre ela, que é a série 14 sobre os governos estaduais, onde há uma documentação muito, muito, muito rica sobre, de telegramas do interventor, dos interventores para o Vargas e do Vargas para o interventor. Ressaltando aí dois pontos, né? O primeiro desses pontos é o que? Muita dessa documentação, e foi uma documentação que eu detive muito dela para a tese, você pode ver o despacho. Então, alguns Vargas mandam providencie-se, outro Vargas escreve para a imprensa, porque publicava-se geralmente no Correio da Manhã, outro Vargas manda para o Ministério tal e voltar com resposta, responder, ressaltando. Então, você vê todo um encaminhamento, todo um encaminhamento que geralmente era o próprio presidente que dava em relação a isso, outras fontes corroboram isso, né? Não só a letra do Getúlio, nem a assinatura, mas outras fontes corroboram que muito do trabalho dele nesse momento foi justamente ler esse, despachar, como era dito, esses telegramas. Também não posso deixar de ressaltar aqui no Arquivo Nacional, aqui muito rapidamente, o fundo, o arquivo pessoal do Góis Monteiro, que não está no CPDOC, mas está no Arquivo Nacional. Aqui só uma passagem que tem lá no índice temático, a notação Revolução Constitucionalista, você tem aí mais de quatro dezenas de notação de documento a serem pesquisadas. O Góis foi o grande chefe militar das tropas do governo provisório e lá no fundo dele temos isso. Mas voltando ao gabinete civil da presidência da república, como eu ia dizendo, é mais propriamente do que telegramas, nesse diálogo entre os interventores e o governo provisório. Além dessa dinâmica da administração de Vargas durante o conflito que é possível ser percebida, eu queria ressaltar que tem ali muita coisa inédita no sentido de não conhecida e não publicada. na documentação específica para o Espírito Santo, por exemplo, a gente pode encontrar isso, que o João Punaro Bley, interventor capixaba, mandou dez fotografias dos embarques das tropas capixabas para o conflito. São fotografias... Ela está com o Calvair, porque eu tirei essa foto há vários anos atrás, enfim, elas estão... A riqueza, a beleza dessas fotos, aqui eu só vou mostrar oito para vocês, essas quatro, a gente vê as tropas do Espírito Santo e tudo, desfilando antes do embarque. E aqui, para quem acha que... Não, foi um conflito paulista, eu ressalto essa imagem desse barco aí, está aí no canto superior direito, barco repleto, tomados de soldados que partiram para o conflito. Eles paravam no Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro eles eram destacados geralmente para a frente norte, para a frente leste, na perspectiva do governo provisório, na perspectiva de São Paulo e a frente norte, fica no Vale do Paraíba, fronteira Rio de Janeiro e São Paulo. Para finalizar, um outro fundo, esse menos pesquisado ainda do que o gabinete civil em relação aos telegramas dos interventores, sempre ressaltando em relação à guerra, é o fundo intitulado Revolução Constitucionalista de 1932 no Arquivo Histórico do Exército. Essa foi uma documentação também que já vai mais ou menos uma década que eu tive contato com ela, está no Arquivo Histórico do Exército ali na, do ladinho da Central do Brasil no Rio de Janeiro, enfim, e são pelo menos 331 caixas, entenda, são caixas de documento sobre isso. As caixas tem aí, estão marcadas, eu marquei, Exército do Leste, Exército do Sul, Divisão de Infantarias, Folhas de Vencimento, etc, etc, etc. Mas eu posso garantir duas coisas em relação a essa documentação. A primeira delas é que dentro das caixas não tem solução, tem muito mais coisa, ou seja, a documentação desse fundo não está propriamente organizada, elas estão preservadas, mas é uma organização, você tem acesso à caixa e lá dentro é um mundo, inclusive, muito difícil até de pesquisar pelo volume de informações. eu digo no mínimo 381 caixas, porque depois eu posso até explicar isso com mais calma, não convém fazer agora, você vê aí algumas caixas faltando, tem um buraco aí, que o que foi me informado lá, porque não é uma organização interna que a gente fez, mas só tem isso aí. De toda forma, o que me apresentaram foram essas 331 caixas. mais uma dissertação defendida no Pará, pela Universidade Federal do Pará em 2018, não, em 2012, do Walter Pinto de Oliveira, chamando Memórias de uma Revolta Esquecida, do Baixo Anas da Revolução Constitucionalista em 1932, ele analisou também uma documentação do arquivo histórico, documentação esta que eu não encontrei, ele foi muito mais competente em encontrar do que eu, porque eu nem imaginava o que existiria, enfim, que aí eu estou citando, está entre aspas aí, uma fonte menor, que são inquéritos, inquérito policial militar, instaurado no âmbito do Exército, para investigar, para averiguar pessoas que foram presas nos estados por apoiarem São Paulo durante a Guerra Civil de 1932. Obviamente, eles se concentram na documentação do Pará, mas a suspeita, é possível crer que há muito mais documentos referentes à guerra, fora do fundo específico para o conflito, em especial, esses inquéritos abertos sobre os apoiadores de São Paulo e outros estados. O arquivo histórico do Exército, é interessante isso, que aqui eu já estou finalizando, no site deles não tem a informação clara que lá tem esse fundo. Então, eu já sabia disso, que não estava no site, ontem mesmo, dei uma outra olhada e não tem lá, eles dizem, tem fundo de pracinha, sobre os pracinhas, etc., mas o Fundo Revolução Condicionalista não está de uma maneira clara no site do Arquivo Histórico do Exército. Você consegue uma referência a ele, lá no relatório que eles publicaram sobre os arquivos que têm as consultas e lá realmente eles falam desse fundo. Mas é um fundo que eu já vi e que tem aí esse material. Esse material desses dois aspectos, desses dois pequenos recortes que eu dei, sobre os telegramas dos interventores para o Vargas e o fundo da Revolução Condicionalista no Arquivo Histórico do Exército, é uma documentação extremamente rica, vasta, no sentido de voa, humosa, tem muita coisa para ser vista e, incrivelmente, pouco explorada. Poucos os trabalhos, dá para contar sem nenhum exagero, nos dedos de uma mão, os trabalhos que se detiveram sobre ela e que avançaram e que vem encontrando as tropas do governo provisório nessa documentação. Então, de alguma maneira, é uma documentação que ainda espera pelos seus historiadores e historiadoras para se debruçar sobre elas. Enfim, preservando o tempo que provavelmente eu tenha estourado, eu agradeço aos colegas e pela oportunidade, estamos à disposição para conversar mais sobre isso. Muito obrigado. Agora vamos ver como é que eu tiro a apresentação. Fechar, ver se não funciona. Parou a apresentação, não parou, gente? Parou. Tá bom, muito obrigado. Oi, gente, acho que o emílio caiu, então vou fazer às vezes o mediador aqui enquanto ele não volta. Acho que a gente pode passar a palavra então para a Eulália, que é a última apresentação desse bloco. A gente abre para a gente fazer as considerações, perguntas, interações, reflexões, quando acabar a apresentação da Eulália. bem? Depois a gente faz aquela pausazinha para o café para voltar para as últimas três apresentações. Tá bom? Eulália? Obrigada, Rafael. Obrigada a todos vocês pela recepção tão carinhosa e solidária e as nossas pesquisas. Eu, propriamente, não fiz uma apresentação sistemática, mas eu gostaria de apresentar a vocês do que se trata, né, a nossa preocupação aqui na nossa pesquisa, no nosso grupo de pesquisa que se chama URBIS, grupo de pesquisa em história do urbanismo da cidade e da habitação. E nós estamos tocando uma pesquisa aqui, já faz um ano, iniciando de uma maneira sistemática mesmo, né, trabalhando com arquivos, sobre a trajetória profissional e política do Francisco Prestes Maia, que foi um engenheiro, que, inclusive, se tratou como engenheiro urbanista, né, porque aí, quando ele se forma em 17, o urbanismo já está se formando como disciplina profissional, e ele foi prefeito de São Paulo, indicado pelo interventor Ademar de Barros, em 37 para 38, ele assume em 38, fica até 45, dias antes da efetiva saída do Getúlio Vargas do poder. E nós temos percebido, já na formulação da pesquisa, a relação muito intrínseca entre o que é a história política e econômica do período aí, anterior ao golpe de Vargas, em 30, mas que se consolida e se adensa, inclusive até o seu desaparecimento em 54, e o Prestes Maia faz uma carreira muito coincidente com a presença forte do Getúlio Vargas, então, ele em 30 propõe que se faça um plano para São Paulo, até o estudo que ele faz do plano de avenidas, ele já é tratado como um plano, e entre 30, que se lança esse plano como funcionário de obras públicas, funcionário público, até 37 do Estado Novo, nós estamos aí tentando encontrar um vínculo mais próximo entre o Prestes Maia e o Getúlio Vargas, porque nós estamos aí com alguns indícios, trabalhando nessa questão dos indícios de que o Getúlio Vargas conhecia bem as ações do Prestes Maia anteriormente a indicação do Ademar de Barros para prefeito. Então, por enquanto, a gente só está trabalhando com algum material que nós encontramos na Biblioteca Prestes Maia, que é uma biblioteca municipal de São Paulo, pública, ela foi criada, inclusive, com um projeto do edifício pelo próprio Prestes Maia, ela se chamava inicialmente Biblioteca Presidente Kennedy, dado a quantidade de recursos que acabou vindo a partir de 60, quando o Prestes Maia está fazendo campanha para a Prefeitura de São Paulo e depois vai mudar de nome posteriormente à sua morte em 65 para a Biblioteca Prestes Maia. Então, a gente trabalhou um pouco antes mesmo da pandemia começar e ainda sem projeto de pesquisa e aí o ano passado retrasado em 19 a gente conseguiu montar um projeto de pesquisa um pouquinho antes mesmo de tudo isso acontecer e estamos trabalhando remotamente. Então, aqui é bem inicial a nossa preocupação, eu não vasculhei ainda esses quatro arquivos aqui que o André colocou, o CPDOC que a gente já conhecia, mas não em grande dimensão, o Arquivo Nacional também está para ser vasculhado, a Biblioteca Nacional na Hemeroteca também e o HGB aqui também. Então, a gente está iniciando e estamos aí querendo entender o quanto o Prestes Maia era alguém mais do que respeitado como uma figura da engenharia, mas o quanto ele teria sido próximo ao Vargas, mesmo depois da carreira política que ele faz, depois que ele sai da prefeitura, ele nunca busca se eleger pelo PTB, nunca, ele nunca foi, ele fez quatro campanhas eleitorais, duas para governador do Estado, depois duas para a prefeitura, na quarta ele consegue, se elege em 60 para 61, então a gente está ainda tateando, então eu até agradeço a paciência de vocês, porque a gente se articula com vocês no momento ainda muito inicial do nosso trabalho, mas eu tenho certeza que a relação com vocês vai ser muito produtiva e dos dois lados, o que a gente puder também disponibilizar, nós estamos à disposição aqui em São Carlos. Obrigada. Obrigada, Eulália. Perdão, gente, eu caí aqui rapidinho, mas eu voltei, perdi um pouco da fala da Eulália e um pouco da fala do Raimundo, mas a gente vai seguindo, então acho que como a gente tinha combinado, a gente vai abrir rapidinho para algumas perguntas, alguns comentários mais gerais, os inscritos, os ouvintes que estão aí presentes, fiquem à vontade para perguntar, para se inscrever, perguntar no chat também, falar se quiser também, fiquem à vontade. eu só queria fazer só dois comentários rapidamente, acho que esses quatro trabalhos são excelentes para a gente pensar sobre essas questões em torno da Era Vagas, sobretudo os arquivos onde a gente pode pesquisar e escavar algumas informações importantes, acho que o André deu uma dica muito grande do IHGB, de uma forma bem geral, não só o IHGB enquanto centro, mas os próprios institutos históricos e geográficos estaduais, então acho que tirar um pouco essa ideia de que o IHGB é essencialmente um instituto do 800, mas acho que trazer essas dimensões a posteriori para pensar até mesmo a questão intelectual, desses sujeitos e da percepção deles sobre o seu tempo. E assim, eu queria fazer duas perguntinhas ou instigar duas perguntinhas para a Jéssica e para o Raimundo. Primeiro para a Jéssica porque acho muito interessante o trabalho da Jéssica e me aproximo um pouco porque nas pesquisas que estou fazendo eu comecei agora a analisar essa relação Estado-Igreja no contexto Vargas para falar sobre os povos indígenas ou melhor, para falar da disputa entre o SP e as missões religiosas em torno dos povos indígenas, então essa questão é um pouco cara para mim. E eu queria que você comentasse um pouco melhor dessas suas investigações sobre essa relação do Vargas com a Igreja, dessas possíveis alianças e também desses possíveis conflitos nesse período. E também acho que na verdade essa é uma pergunta para todos, acho que é uma pergunta em fio condutor, como esse contexto de pandemia de distanciamento impactou nas pesquisas de vocês e também fez vocês buscarem outros arquivos, outros acervos e outras problemáticas. e para o Raimundo eu queria só que ele comentasse melhor as fotografias, eu fiquei bem curioso, acho que um comentário maior sobre aquelas fotografias para pensar os usos das representações daquele material, desse material imagético. não mais é isso, se alguém tiver mais outra pergunta fique à vontade para abrir seu microfone e compartilhar aqui conosco, eu vi que tem algumas no chat. Isso, a Patrícia colocou no chat, mas quer falar, Patrícia, quer fazer a pergunta mesmo ou você prefere que a gente leia? E a Ana também quer fazer uma pergunta. Oi pessoal, boa tarde. Posso perguntar também, primeiramente gostaria de agradecer o Emílio e o Rafael pela organização desse momento, muito bacana, também ao grupo de pesquisa Dimensões do Regime Vargas e seus desdobramentos, que sempre é um ambiente de trocas e aprendizados. As minhas perguntas são bem simples, do André, eu gostaria de saber como que está organizada a biblioteca do IHGB, se é uma organização padrão de bibliotecas mesmo ou se existe alguns fundos específicos por temática para facilitar a pesquisa histórica. E a minha segunda pergunta é para o Raimundo Hélio, porque eu perdi uma informação, achei bastante interessante o fundo do arquivo histórico do Exército, mas eu perdi onde é que fica esse acervo, se ele pudesse repetir, por favor. Então é isso. Ana? Responde, então agora buscamos mais. Acho que a gente pode fechar com a Ana, depois o Tiago quer perguntar também, mas eu também quero, aí vocês respondem essas três, depois o Tiago pergunta, eu pergunto e a gente fecha duas rodadas, pode ser? É até porque eu tenho que ir para a aula, desculpem. Obrigada. Vocês estão me ouvindo? Eu posso falar então? Sim. Estão me ouvindo, né? Boa tarde, gente. Primeiro, parabenizar as pessoas que apresentaram hoje, acho que é como a Eulala falou, é um momento muito importante da gente conseguir fazer essas conexões e trocas e perceber como a Era Vargas, como o governo Vargas, ele se intercala com várias esferas que às vezes a gente nem se dá conta, né? Acho que o trabalho da Jéssica e o que a Eulala falou, meio que mostrou um pouco disso, que é um universo que eu particularmente estou um pouco mais afastada porque pesquiso especificamente sobre a Segunda Guerra e aí já casa mais com o André também, algumas pesquisas do André no caso. E para a Jéssica e a Eulala, eu acho que de forma geral eu queria perguntar um pouco dessa, como vocês falaram que estão aí no processo de pesquisa, como é que está esse procedimento nesses tempos, é mais uma curiosidade, eu acho que até o colega também perguntou isso, mas reforçar essa pergunta porque, diante das dificuldades desse contexto, né? E para o André eu queria também que ele falasse um pouco mais de HGB, porque o André falou que é um dos menos conhecidos, estudados, pesquisados, já que no caso da Paraíba que eu vou falar amanhã, é o nosso principal arquivo, então eu queria trocar um pouquinho contigo com relação ao IHGB. E para o Raimundo é que eu fiquei curiosa que ele falou que é do Ceará, que foi isso que ele disse, né? E eu não sei se você pesquisou, Raimundo, nos arquivos do Ceará, então eu tenho curiosidade se você sabe alguma coisa com relação ao período Vargas por lá. É isso, obrigada e parabéns mais uma vez. Bom, eu começo então, eu fui o primeiro, estão respondendo essa questão da Patrícia e da Ana sobre o IHGB. Então, Patrícia, o IHGB não está organizado por temas, está organizado por fundos e tem uma diferença entre a biblioteca e o arquivo, vamos dizer assim, mas quando você vai lá pesquisar, você é atendido no mesmo local. Só uma diferença mesmo deles guardarem lá nos acervos deles, mas tanto o buscador do site deles, você pode pesquisar nas duas coisas. Então, está organizado na verdade não por temas, mas pelo nome de quem doou aquele fundo, tipo o CPDOC, Fundo Fulano, Fundo Fulano, os membros do IHGB que foram doando. Então, está organizado assim, por fundos com o nome dos personagens, de membros do IHGB e também tem um fundo que se chama Fundo IHGB que seriam documentações compradas ou doadas pelo IHGB. Aqui não tem, por exemplo, o CPDOC. O CPDOC não compra nada, ele só guarda o que personagens que participaram do governo doado, as famílias doaram e eles guardam. E o IHGB não, ele se preocupava em comprar documentos e receber documentos e ele guardava nesse fundo IHGB. E tem a biblioteca para pesquisar. O problema aqui para pesquisar é bem simples. No site, você conseguia colocar por tema, livre, uma temática, uma palavra e ele te dava todos os fundos, documentos que tinham aquela palavra. eu botava Departamento de Imprensa e Propaganda, saber tudo que tinha no IHGB sobre isso. Aí eu parecia uma lista dos livros e também documentos que poderiam ter sobre isso. Só que eu não sei o que eles fizeram lá que agora está muito mais difícil essa busca, não estava facilitada esse buscador que tinha no site. Então, algum tempo, alguns anos quando eu estive lá, quando eu quis pesquisar no IHGB, não estava dando para fazer uma boa pesquisa pelo site, tinha que ir lá e aí lá tinha o servidor, os computadores e aí você podia pesquisar melhor. O IHGB, infelizmente, estava passando por uma grande crise aqui. Vocês sabem, o Rio está numa crise já há anos e anos por causa da pandemia. É uma crise que já dura oito anos. Então, o IHGB acabou sofrendo muito com isso. Inclusive, tinha uma época em que o IHGB estava com dificuldade de pagar as contas porque uma das fontes de renda do IHGB era com salas que eles alugavam, prédios lá na Glória que eles alugavam. Só que com a crise econômica aqui no Rio, não estavam mais conseguindo alugar essas salas. Então, eles não estavam ganhando dinheiro para usar na preservação do arquivo, em pagar os funcionários. Porque tem funcionários que vão fazer o atendimento para ir buscar o documento, para limpar o documento e assim por diante. Então, estava numa crise tão grande que eles tinham reduzido o horário, um horário ridículo, umas duas ou três horas por dia. Então, não sei mais como está a situação hoje, mas eles estavam em uma situação horrível. Antes mesmo da pandemia, já estava em crise econômica aqui no Rio e isso acabou afetando o IHGB. Então, tem esses dois problemas, essa questão da crise e também o fato de o site deles, na época que eu estava pesquisando, não estava mais tão bom quanto eu pesquisava antes de conseguir achar tudo pelo site. Por palavras-chave, você conseguia achar. mas não custa quem tiver curiosidade dar uma olhada lá no site do IHGB, ver se conseguem, se já normalizaram isso, se dá para pesquisar. Mas o IHGB, ele é importante por isso, porque, como os sócios são historiadores, eles acabavam reunindo muitos documentos. Então, como também tinham muitos historiadores que viveram naquele período do governo Varda e em algum momento acabavam participando, não como, não que nem o arquivo do Cepedoc, que tem os arquivos dos principais nomes, mas de alguma maneira acabaram contribuindo também, você pode encontrar, acabar encontrando documentação sobre esse período do Vargas também. E a biblioteca deles é muito boa, muito, e aí tem uma diferença na Biblioteca Nacional que, infelizmente, não é muito bem cuidada, a gente, às vezes, quando vai na Biblioteca Nacional pede um livro, vem o livro todo manchado, você vê que ele caiu na água, uma grande parte ficou manchada com água e secou depois, dá para saber, quando um documento claramente foi, caiu água nele. Já no HGB, não, eles são muito cuidadosos, os livros são quase todos impecáveis, isso que é uma diferença importante também, como ele é privado, eles tiram um cuidado que, infelizmente, a Biblioteca Nacional acaba não tendo. Então, basicamente, é isso sobre o HGB, eu recomendo a todo mundo que custa dar uma olhadinha lá no site se aquele tema que você está estudando tem algo interessante que possa ser trabalhado naquele arquivo. Em relação à pergunta que o Emílio fez sobre o contexto da pandemia, como impactou na pesquisa, então, sem dúvida, quando impactou bastante, quando a hemeroteca parou de funcionar, aí não tinha o que fazer, era só sentar e não pode pesquisar, fazer outra coisa na vida. Mas, no meu caso, eu fico com pena de quem está fazendo, principalmente, quem está fazendo dissertação, e são só dois anos, não tem muito o que fazer. Já estamos no segundo ano, e uma pessoa que começou no ano passado, o que vai fazer? Vai pesquisar o quê? Vai pesquisar, então, só na hemeroteca. Então, acabou que, sem dúvida nenhuma, isso vai ter um impacto muito grande nas pesquisas, porque a pandemia fez com que todos os estudadores fossem obrigados a trabalhar com a hemeroteca digital. Então, a gente não vai ter uma diversidade nos trabalhos de futuro. Todos os trabalhos, praticamente, a gente vai encontrar pesquisas ligadas a jornais. É importante pesquisar nos jornais, mas não deveria ser todo mundo que está fazendo isso. Infelizmente, o reflexo que eu vejo da pandemia é esse. Trabalhos que não vão ter uma diversidade de documentação, porque não trabalharam com vários fundos, vão ficar focados na hemeroteca, porque foi o que deu para fazer. Infelizmente, é isso. Ainda bem que eu já terminei a minha tese, e não passei por isso, mas eu acredito que seja sendo uma dificuldade muito grande para quem está nesse momento, desde o ano passado, fazendo uma dissertação ou uma tese. Não tem muito o que fazer. Então, são tempos difíceis mesmo. É isso. Eu respondo para você. Eu, Lália, quer responder antes? Você disse que tinha aula, se você quiser responder na minha frente, fica à vontade. Obrigada, Jéssica. Raimundo, você não se importa? Verdade, nem consultei o Raimundo. Fica à vontade, fica à vontade, sem problema algum. Nossa, eu agradeço muito vocês, porque aí eu vou lá ajudar meu companheiro que está fazendo aula sozinho, e ainda dá tempo de eu continuar. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade que vocês me deram sobre a questão da pandemia, porque para o Prestes Maia, na nossa área da arquitetura e do urbanismo, eu sou arquiteto e urbanista, por exemplo, não sou historiadora, e tampouco sou pós-graduada em história. Também sou mestre e doutora em arquitetura e urbanismo, apesar de fazer na área de história, que é uma área de concentração. Então, com mais tempo depois, talvez amanhã, eu vou participar da tarde toda, quem sabe a gente abra um pouco dessa questão que interessou para a Ana, dessas questões que interessam talvez para outras disciplinas. Mas o que eu queria aproveitar hoje, já com essa pergunta, e já pedindo desculpas que eu vou ter que sair, não vou ouvir a Jéssica e o Raimundo hoje, é que o Prestes Maia é uma figura que, na historiografia do urbanismo, ele é muito diferente, por exemplo, vou citar um personagem, talvez alguns de vocês conheçam, do Luiz Inácio de Ayamelo, que tem uma certa contemporaneidade, mas talvez até por ele ter sido muito mais ligado à universidade, ter criado a Faculdade de Arquitetura de Urbanismo aqui da USP em São Paulo, ter tirado a FAO da Politécnica, então ele tem um papel que já rendeu muita biografia intelectual, trabalhos, com toda a biblioteca dele, está na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, e o Prestes Maia, apesar de ter uma biblioteca municipal que ele criou como prefeito e depois deixou todo o acervo dele lá, tem uma questão na vida dele que ele é muito interpretado por uma faceta da ação de engenharia dele, que é sobre a questão da expansão da cidade através do sistema viário, e que ele é interpretado como, assim, num mau sentido, como um rodoviarista, é o grande pecha, né? Pega ali. Então, o que nós estamos fazendo nesse primeiro momento, já que estamos em pandemia, não podemos entrar lá na biblioteca, ficar alojados lá, que eles são muito queridos na biblioteca, nós estamos, então, vasculhando as interpretações, dissertações, teses, trabalhos, escritos, entendendo essas narrativas, que é um termo muito de moda, mas é a interpretação, a historiografia, e tentando buscar, então, trabalhos de fontes secundárias, o que tem se escrito e por que tem se escrito dessa maneira sobre o Vargas. E uma também coisa maravilhosa que a gente vai relacionando bem com os bibliotecários, bibliotecárias, e nessa Associação Comercial de São Paulo, a gente encontrou um anjo, que é a Gisele, uma bibliotecária incrível, que abraçou a pesquisa e está pesquisando em atas da Associação Comercial, tudo que aparece sobre ele, os artigos que ele escreveu, que o Aya Amélio escreveu, que outros personagens escreveu, então, nós estamos com pouco material ainda, mas tentando tirar o maior suco possível para montar um arcabouço, vamos dizer, até um arcabouço historiográfico, para a gente poder devagarzinho lidar com algo que é muito delicado, que são essas interpretações que, inclusive, afetam diretamente a formação da história do urbanismo, dos nossos arquitetos urbanistas que a gente ensina, então, todo mundo acaba escrevendo, o rodoviarista, o rodoviarista, o rodoviarista, e o cara teve uma entrada, inclusive, na América Latina, ele estava conectado com o planejamento regional, ele tinha umas coisas impressionantes, então, estamos tirando esse partido, gente, de pegar o que nós podemos usar de fontes secundárias que estão disponíveis aí, nesse momento, na internet. Obrigada aí pela oportunidade, e eu volto amanhã, fico tarde toda com vocês, prometo. Então, eu agora, né? Tchau, Olalha. Responda, não, Emílio, Emílio, tá aí? Eu tô vendo mais o Emílio na minha... Ah, tá, achei o Emílio. Emílio, depois você troca, a gente pode conversar pelo WhatsApp, se você quiser, fica interessada na sua pesquisa também. Mas, eu, o principal vértice que eu utilizo é o corporativismo, que a Igreja Católica, que essas duas... Essa encíclica em principal, a Heronovaro, ela é a base desse corporativismo católico, que após a reformulação da Igreja, como instituição, ela teve, logo em seguida veio essa ideia do corporativismo, e tem alguns, são alguns pontos de convergências e divergências que aí, isso ficou mais claro ainda depois da minha qualificação, que eu vou ir buscando, né? e como eu uso jornais que são católicos, né? Então, os jornais, eles... Um só, que é o da Orne, que está na hemeroteca, mas atualmente eu estou mexendo mais com o Legionário, eu acho, no site mesmo do Plínio Correia. E, em questão de pandemia, como na USP, são três anos o mestrado. Então, eu estou ok. Então, eu entrei na metade de 2019, aí eu fiz seis meses ao vivo, né? E eu fiz meu... Eu conversei com o meu orientador e eu decidi fazer as matérias, né? E o que dá é ir fazendo a pesquisa por mim mesma. Aí eu fiz duas matérias já na pandemia, foi um caos. Foi, tipo, no início que entrou a pandemia, eu tinha que dar aula, foi nesse caos. E aí, eu fiquei um semestre sem mexer na pesquisa porque não estava dando. Foi, tipo, o início eu poderia imaginar você se adaptar a tudo, né? E aí, depois que sim, que terminou as matérias e demorou e vários problemas vão aparecer, né? E no final do ano passado que eu retomei e aí eu sempre estava em busca da fúria, né? Que é onde tem... Pra eu ir lá de novo, por mais que eu não vou usar mais os livros tombos, eu ir lá de novo e ver que aqui tem alguma outra coisa, alguma, né? E como são fontes primárias, é... Ah, você quer mexer, você quer relar, né? Relar você não pode, né? Tem que usar luma, mas você quer ver, né? E eu acho que o que mais mexeu comigo desse negócio de pandemia é a... Por exemplo, foi o que a... Eu lá estava falando, você ficar numa biblioteca, lá na USP... Eu não sou de São Paulo, eu sou de São José dos Campos, é uma hora de lá, mas eu tinha planos de ficar lá na USP, eu moro... Então, por exemplo, eu tive que me mudar ano passado, plena pandemia, por causa de barulho, de surto, que vizinho não calava a boca, então era surtado o negócio que eu acho que o que mais pegou pra mim foi isso, que eu preciso de concentração, entendeu? E aí, como que você faz com a concentração na sua casa? Atualmente eu moro do lado de uma academia de dança, oito horas da manhã eu tô tratando balé no meu ouvido, então e aí, como que você faz? Eu acho que pra mim o que pesou foi isso. É agora que... Aí eu surtei também pra escrever qualificação, eu tenho que escrever capítulo, eu tenho que escrever um monte de coisa, depois disso, agora que eu tô... Que pra mim, o... Tá mais simples, porque antes... Eu dei sorte, se você for ver, porque os arquivos do legionário antes eram online. Então imagina você ter que ler um jornal online e eu tinha um computador muito ruim. Aí eu falei, e agora? O que eu faço? Aí, do nada, eu dava pra você fazer download. Foi do nada, um dia eu entrei e dava pra fazer download. Eu fico, chorei de felicidade. Eu pegava no site do Plínio. Aí na hemeroteca eu tive esse susto, mas... E eu também lia online. Aí o moço me mandou tudo por PDF da Biblioteca Nacional. Eu falei, não é fácil. Vai ficar faltante alguns anos, né? Mas eu penso mais pra frente e ver. O que atrapalhou foi que eu tinha planos de ir pro CPDOC e eu não fui. E ia ir pro Rio. Eu não fui. Mas eu ainda vou porque eu ganhei uma viagem pro Rio. Então eu ainda vou. Então eu ainda vou. Depois dessa pandemia passar, gente, porque não dá. Não estou nem indo pra bar precisar viajar, então... Mas é isso. Eu acho que eu respondi... Daí, Emília, a gente troca a figurinha. Sim, a gente vai trocar sim, Jéssica. Vou te perturbar. Bem, acho que sou eu agora, né? Então, sobre o contexto da pandemia, eu acho que de alguma maneira já foi respondido, né? Deus abençoe a Meroteca Digital, onde eu consegui ver um... Pegar um jornal do estado do Rio de Janeiro, né? Chamou Fluminense, que era editado na cidade de Niterói. Se concentrava muito aqui nesse... No estado do Rio, né? propriamente. E levantamento bibliográfico, né? Onde faltou... Arco... Levantamento bibliográfico, muita dissertação, muita tese. E, diferentemente da Jéssica, que veio pro Rio, eu vou pra São Paulo, porque alguns livros que analisam guerras de tão raros só encontrei em São Paulo, na USP. estão passando a pandemia, inclusive no Arquivo Nacional, voltaram a ver essa documentação, enfim, foi respondido. Em relação às fotografias, claro que dentro de todo esse contexto da... de uma análise teórica e metodológica que já há, não é? Que não convém aqui aprofundar. Eu quero só ressaltar isso, que há um... é uma estratégia política, política memorial, ao mesmo tempo, de um apagamento das tropas do governo provisório durante a guerra, né? Isso aí pretendo debater com mais profundidade no nosso simpósio na Ampo Nacional. E as fotografias dos exércitos varguistas nas tropas do governo provisório durante a guerra, Emílio, eu só encontrei, tirando alguma coisa muito pequena, duas fotos em dois jornais cearenses, né? Eu só encontrei na revista A Careta, que está na Biblioteca Nacional. Não sei nem se ela está online, mas eu lembro que quando eu as vi, eu as vi microfilmadas. Enfim. E essas fotos que eu mostrei lá, que estão no Gabinete Civil da Presidência da República, são fotos que nunca foram publicadas, nunca foram, nem na minha tese eu coloquei, porque, enfim, não trabalhei com imagem. Mas é muito interessante retratar justamente uma fotografia de um movimento social, político, militar, fundamental na história republicana que se sabe muito pouco e que se analisou muito pouco das fotos, né? Isso faz todo um sentido, a divulgação. Não divulgar essas fotos tem que ter uma estratégia de enquadramento de memória que São Paulo faz do conflito. Tem todo um sentido. Aí, né? Então, revista A Careta, eu sei que tem muita coisa lá. E essas que eu mostrei, elas são inéditas, nunca as vi em lugar nenhum referência a ela. Enfim, acho que a Patrícia que perguntou sobre o Arquivo Histórico do Exército fica no Palácio Duque de Caxias, o antigo Ministério da Guerra, que fica do lado da Central do Brasil, na Avenida Presidente Vargas, na cidade do Rio de Janeiro. O nome oficial é Palácio Duque de Caxias, tem o nome com o NENJ aí. Então, fica do lado da Central do Brasil. não foi muito difícil pesquisar, não. A gente tem um horário meio limitado, acho que é de 10 às 4, não podia fotografar, era só escrever, né? Se acorda bem no século XIX. É um clima meio macabro, eu confesso, apesar de estar filmado, espero que essa parte seja editada, mas era meio macabro, eu lembro, não era um ambiente mais acolhedor para pesquisar do que se viu, não. Mas, enfim, a Ana perguntou dos arquivos do Ceará. Olha, há muitos anos eu saí do Ceará, apesar do Ceará nunca ter saído de mim, acho que cada ano que passo mais longe da minha terra, mais Ceará em seu filho. Mas eu lembro que quando eu pesquisava lá, havia basicamente quatro ambientes de pesquisa, todos extremamente caóticos. durante o mestrado, eu vim para o Rio de Janeiro fazer uma parte, umas disciplinas no CPDOC, com a professora Ângela de Castro Gomes, que depois virou meu orientador de doutorado. Então, foi muito chocante, Ana, porque eu pesquisava lá nesse ambiente de pesquisa. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu disse, gente, isso aqui, eu nunca fui na Europa, mas a Europa deve ser isso aqui, sabe? Porque, tipo, uma coisa que eu não sabia que existia. Mestrando na Universidade Federal de Ceará, eu achei isso uma tecnologia fantástica, porque lá no Ceará, naquela época, não tinha nenhuma. Chamava índice analítico. Então, dizer a fonte onde ela estava ainda tinha um pequeno resumo. Então, eu achava que lá era um delicê demais. Mas, então, na memória que eu tenho de mais de uma década atrás, os índices eram, não tinha, era muito, tinha que garimpar muito, dependendo muito da boa vontade do atendente que tinha, que a gente falava e conseguia alguma coisa. Mas eram quatro ambientes de pesquisa. O arquivo público estadual, certamente o mais rico em documentação, mas na minha memória de dez anos atrás, era o mais precário, né? Tipo, de não ter, dia que a gente chegava, né? Eu morava na periferia de Fortaleza, não passava horas, aí quando chegava lá, dez anos atrás, a internet não era tão popular. Aí quando chegava lá e tinha um recado assim, hoje não tem atendimento porque cortaram a luz por falta de pagamento. Então, tinha dia que não tinha água, ele não tinha, era um negócio meio caótico. Tinha um arquivo intermediário que esse, eu nunca pesquisei nele, porque ele estava há mais de dez anos em obra, mas eu sei que ele foi aberto há cinco, seis anos atrás, talvez até mais. O Instituto Histórico do Ceará, que é a nossa versão do IHGB, viu, André? Tem lá um Instituto Histórico que quando você chega lá, a primeira coisa que eles dizem, ah, aqui é muito importante, nós somos mais antigos do que o IHGB, o que eu nunca acreditei muito, mas eles gostavam de dizer isso. Então, uma biblioteca de obras raras considerável, mas não tinha arquivo pessoal, não. E a Biblioteca Pública Estadual que guardava os jornais, basicamente os jornais ficavam lá. Também, esse era mais arrumadinho, nunca faltava água, não faltava água e tal, eram mais. Então, são esses quatro ambientes de pesquisa, se eu entendi a sua pergunta, se eu queria saber sobre esses ambientes de pesquisa, eu acho que eram esses aí, sim, eram esses quatro. Tá bom? Acho que era isso, acho que eu tenho conta de tudo. Tiago, Rafael, se queriam fazer uma perguntinha. Tiago, pode falar comigo. Boa tarde a todos. As minhas perguntas já foram basicamente contempladas, também ia perguntar para o André sobre o IHGB, se ele puder só dar algum pitaco aí falando sobre alguns nomes que ele achou importante a documentação, porque ele falou de uma forma mais geral, mas não citou nomes específicos, se ele puder aí, dar nomes específicos que tenham doado a documentação para ela seria legal. E para a Jéssica, eu queria perguntar se ela chegou a pesquisar em acervos pessoais também, de algumas figuras importantes ali que se relacionaram com a igreja, com Vargas no período, ou se a pesquisa dela realmente ficou em relação mais aos periódicos, aos jornais. E eu ia falar alguma coisa para a Eulália, mas depois amanhã eu falo com ela algumas dicas que eu tenho para ela em relação ao Arquivo Nacional. E fico satisfeito por ver o Raimundo, faz tempo que eu não vejo o Raimundo, é bom a gente encontrar vocês aqui, pelo menos ver o rosto das pessoas, o Raimundo eu acho que não vejo desde 2018. Queria comentar com o Raimundo, primeiro que ele falou da questão da... Perguntar se ele chegou a pesquisar também, dar uma olhada no Diário de Vargas, o Diário de Vargas tem algumas observações bem importantes sobre a revolta de São Paulo, que eu também considero uma guerra civil, não só no período, mas depois, alguns comentários, principalmente, eu lembro logo de cabeça aqui da minha tese, que eu até coloquei isso na minha tese, quando Borges de Medeiros assume a cadeira na Câmara dos Deputados, o Vargas escreve talvez o comentário mais longo de todo o Diário dele, chega uma página inteira, uma página e meia, ele falando que Borges de Medeiros é um dos culpados pela revolta de São Paulo de 1932, volta a culpa dos gaúchos, falando que os gaúchos foram os principais culpados, é um trecho que eu achei bastante importante, não sei se o Raimundo conhece, mas seria legal dar uma olhadinha, depois eu até vejo a data específica que ele falou no crime e me fez lembrar disso, mas só isso, só esses comentários mais rápidos aqui também, para não tomar muito tempo. Então, as minhas também em parte foram respondidas, para o André foi respondida, que era sobre o HGB, que eu acho que foi a grande curiosidade aí, de todo mundo hoje com o HGB. eu confesso que eu levei um susto, quando o André falou o último HGB, eu falei, sério? Não tinha essa noção de que tinha esses arquivos lá. E acho que seria legal, André, até você, de repente, fazer um artigo sobre essa trajetória, porque se você pegar, você pesquisou quatro arquivos completamente diferentes, então é quase uma aula de como integrar todas essas diferentes fontes, uma metodologia de pesquisa, fica bem legal e dá um destaque para o HGB, acho que vale a pena. E aí eu queria só acrescentar que eu colocaria mais um arquivo nessa relação que o André fez, não sei como está hoje, eu fui lá muito tempo atrás e a condição era precária, lembrei até quando o Raimundo falou do arquivo público lá, de Fortaleza, acho que o mal é se chamar arquivo público, porque o arquivo público na época que eu frequentava aqui no Rio de Janeiro também já era bem precário, não sei como é que está hoje, o arquivo público do Estado. Ele tinha uma documentação muito boa sobre a polícia política e a repressão, então, para quem estuda a repressão no governo Vargas aqui no Rio, acho que é uma fonte bem legal também que eu incluiria nessa lista de acervos importantes. para a Jéssica, eu fiquei com algumas questões, por exemplo, você falou que usa duas encíclicas e usa os periódicos, como é que você relaciona a encíclica com os periódicos? Como é que você faz esse trabalho se você fica só com aquela questão do legionário que vai falando da encíclica, mas como é que você pensa isso? E uma coisa que eu acho muito importante, acho que você faz até pela apresentação que você fez agora, sempre que a gente fala de um periódico ou alguma coisa assim, eu acho fundamental a gente mostrar o periódico, como é que é a diagramação, se eles são colunas, aonde você encontra as notícias, porque eu acho que isso diz muito também dos periódicos. E aí eu acho fundamental, não sei se você faz isso, pensar sempre com essa questão de editores, diretores, redatores, distribuição, eu acho que é fundamental para quem trabalha com esse tipo de fonte. Para o Raimundo é legal, porque agora tem mais um aí que estuda o Rio de Janeiro do outro lado, além de mim. O André falou que é carioca e por isso estudo o Rio de Janeiro, eu tenho vergonha de falar que eu sou fluminense porque eu não sou, então eu falo só que eu estudo o antigo estado do Rio de Janeiro, não vou falar que eu sou fluminense não porque eu não sou. E aí, Raimundo, você respondeu um pouco que eu ia te perguntar quando eu ia perguntar se você usou os periódicos, o fluminense, o estado, então você falou que já deu uma olhada no fluminense, mas assim, você encontrou alguma repercussão sobre essas tropas na imprensa? Porque eu não me lembro, por exemplo, eu pesquisei já faz algum tempo, eu venho na trajetória desde 30 no estado do Rio de Janeiro e não me lembro de ter visto, porque também não fui com o olhar para procurar isso, mas não me lembro de ter visto, por exemplo, notícias sobre as tropas fluminenses, se você de fato encontra eco no periódico, não sei se o estado você não viu, porque o estado não tem na hemeroteca, só o fluminense que tem digitalizado. Acho que eram essas as perguntas, a Eulália também saiu. Então eu começo. Não é isso, Rafael? Isso, isso. Eu só não coloquei esse do arquivo do estado, que foi praticamente o único que eu não fui. Estava para ir e aí a pandemia ajudou bastante. mas também porque pelos trabalhos que eu já vi que usaram esse arquivo, parece que a documentação que eu tenho também tinha essa questão mais da polícia. Então, não coloquei assim como, na minha apresentação, não coloquei como um dos arquivos que poderia ajudar, porque eu estava pensando mais em uma relação de temas gerais que pudessem ajudar. Esse seria um tema mais específico, mais ligado a essa questão da ação policial. Também é importante, mas nem todos vão poder, muitos temas não vão ser abarcados por esse fundo. Bom, então, em relação à questão que o Tiago perguntou do IHGB, eu pesquisei alguns fundos. Por exemplo, eu, na verdade, não usei tantos fundos assim, mas os que eu usei foram o fundo Roberto Macedo, que foi um professor de História, que era membro do IHGB, ele guardou a programação da inauguração da estátua do Santos Dumont. O fundo Paulo de Fronten, o fundo Vanderlei Pinho e o fundo IHGB, que é esse fundo que o próprio IHGB organizou compras que ele fez ou doações que ele recebeu sem ser dos sócios dele. mas, tirando isso, quase todos os sócios do IHGB acabavam doando os seus fundos, os seus arquivos que viravam fundos para a instituição. Então, como também já faz um certo tempo que eu pesquisei, Tiago, não vou saber aqui de cabeça falar vários fundos que existem lá, mas praticamente é, quase todo mundo que foi importante sócio do IHGB acabava doando suas documentações e seus livros para o IHGB, o que fez com que o IHGB se tornasse uma das bibliotecas mais importantes, embora desconhecidas no geral. Acho que é isso. Alguém tinha mais alguma pergunta para mim? Acho que não. Então, é isso. Então, tá, tá, liberei. Gente, eu estava aqui pensando e uma coisa que eu tive ficado interessada também no IHGB antes de eu responder, que era todo esse funcionamento e eu que só queria reforçar, André, faz algum artigo, por favor, porque eu fiquei extremamente interessada e é o que vocês falavam, sempre que eu vou dar aula, a gente faz, eu penso em IHGB, IHGB, a época X. Então, nossa, só achei isso interessante, queria reforçar. Mas então, pode falar. Só um adendo, que o, além de ser muito rico o arquivo do IHGB, ele também é muito bem frequentado, porque certa vez eu fui lá, estava lá consultando nada mais, nada menos que o Zé Murilo, estava lá pesquisando. Pode ir lá, Jéssica. Então, eu anotei aqui, meu mini caderninho, e o Tiago, por enquanto eu estou só com os periódicos, porque o orientador falou para mim que já mexia com dois periódicos e se eu ficar colocando coisa, vai ficar tipo muita coisa para um mestrado, né? Porque, mas antes mesmo, quando eu fui fazer, o pessoal chama de pré-projeto, né? Quando eu fui fazer o projeto para entrar no mestrado, eu já vim com os dois periódicos, eu já vim com os livros tomos, eu já vim com as minhas fontes, né? Então, mas sempre que eu vou, não tem como a gente fugir do, das grandes personalidades, né? Então, e é muita gente, se você for ver, né? Mexer com o Jackson de Figueiredo, o Ação Amoroso, então você vai elencando o que cada um já fez, pelo menos na minha cabeça está tudo claro. Sabe o que eu estou fazendo para me organizar? Uso o CPDOC e alguns outros artigos que eu acho, eu estou colocando o transcrito eu mesmo no Word sobre cada um, tudo que eu tenho, porque senão, imagina se você ficar meio perdido. As personalidades históricas do governo Vargas, quem é médico e igreja, acaba trombando nas mesmas, acaba chegando nos mesmos, né? E, Rafael, esse é o ponto principal para mim, esse, essa relação das encíclicas com os periódicos, porque no Legionário foi um achado, né? está assim tão claro e foi o que, foi você que falou, né? Que a, de, você olha um jornal, né? Como ele é, como ele funciona, a localização, eu estou participando de um grupo até de, da PUC do Rio Grande do Sul, né? Graças ao grupo, né? Do Vargas, eu conheci a Pâmela, a gente vai conhecendo as pessoas, né? E que trata disso, onde está o artigo, se ele está em X. Eu mexo com jornais católicos, não é o Cidadão e grandes jornais, como a maioria dos historiadores acabam caindo, né? Então, ainda mais, por que que está ali em específico, né? E, através, eu acho que o, o Vertis é como, a, a Rera Nova era como se fosse um guia, um guia de como salvar o país, o país não, né? O mundo do comunismo e do liberalismo, que já estava em, em decadência, é um guia. E é esse lado do corporativismo que, até porque é um guia, né? É uma doutrina, né? Que é colocada, né? E alguns pontos, alguns Vertis como, por que? Na Rera Nova, essa ideia de um grande estadista, que acabou sendo Vargas, não era, obviamente, não era, eles não queriam um grande líder, né? E aí acaba se distanciando, entanto que, na minha qualificação, o, o David Samara, não sei se vocês já ouviram falar, ele, ele fez parte, eu uso o livro, a dissertação dele de doutorado, ele falou pra mim, dividir por temas, não por cronologia, que Vargas, se você pensa em Vargas, você pensa em cronologia, já vai, né? Nos, nos espaços de tempo organizados, né? Aí eu penso em trazer isso, esses, tentar mostrar, né? Porque quem estuda igreja conhece a Zincica, a Rera Nova, porque eu uso duas, uma é de 1891, que é a doutrina em si, e a outra, que é a quadragésima, que é de 40 anos depois, que é de 1931, uma coisa assim, então é da época do Vargas mesmo, que é relembrando, renovando, todo esse guia, então eu tento unir assim, não sei se consegui te explicar, mas é mais, com questões de trabalho, a relação do operário com o chefe, tanto que a própria, obviamente não é o, não está utilizando o Marx, é óbvio, mas a Rera Nova usa a classe, mas não a classe do Marx, então tem toda, é mais relação de trabalho mesmo, que acaba unindo, e o Daniel me mandou mensagem, Daniel, eu não sei se ele está no grupo dos dimensões que a gente tem, qualquer coisa me, eu posso deixar meu e-mail, e eu te explico melhor, eu posso até te passar o e-mail direto da cúria, porque lá tem infinito, porque a cúria, o moço, além de receber pessoas que fazem pesquisa, eles fazem aquele trabalho que as pessoas buscam a árvore genealógica delas, então tem bastante coisa disso, e eu já até vi, em alguns tombos que eu li, algumas anotações de padres falando, ah, nasceu um filho, mãe brasileira, pai de X, então eles anotam bastante coisa sobre essas, de imigração, né, então não sei se você tem interesse, não sei se ele está no grupo, enfim, no Facebook também, mas é isso, acho que responde a todo mundo, né. Bem, para, respondendo as questões, Tiago, saudades também, querido, cheio de ideia para dividir contigo, várias coisas, mas que a gente precisa se encontrar lá para tomar aquela cerveja, que a gente se deve já tem algum tempo, mas tem algumas coisas depois que eu queria te ouvir sobre. Em relação ao diário, Vargas, eu acho o diário simplesmente maravilhoso, né, uma coisa que eu ainda pretendo escrever, não é o que eu estou escrevendo agora, mas é justamente a Guerra Civil pelo diário, que é muito fantástico, né, como ele vê as tensões dele, né, é muito interessante. Em relação ao Borges de Medeiros, realmente essa passagem é uma passagem muito interessante, né, porque mais do que culpar os gaúchos, ele sentiu-se traído, né, efetivamente ele sentiu-se traído. Mas sobre o Borges de Medeiros tem uma passagem que eu acho ela maravilhosa, que ele fala, porque durante a guerra foram presos o Borges de Medeiros e o Arthur Bernardes. Ele fala, hoje se conheceram o senhor Borges de Medeiros e o senhor Arthur Bernardes, no meu governo, os dois estão presos juntos, né, então, assim, muito interessante a maneira, assim, o diário é muito interessante, principalmente o diário tem uma coisa importante que é algo que eu não estou, que eu acho que de alguma maneira até o Frank McKenna que já deu conta, é muito claro lá para quem acompanha esse clima, essa tensão pré-guerra, nesse imediato pós-30, Vargas queria constitucionalização, eu escrevi um capítulo há algum tempo sobre isso que mostra que ele queria, ele estava negociando de um lado para o outro, mas ele deixou claro, como o Frank escreve lá de modo poético, deixou claro com a sua literatura íntima que ele, não, agora vai ter. Então, eu acho que o diário já revela isso, quebrando um pouco essa narrativa dessa narrativa clássica de São Paulo sobre o antecedente da Guerra Civil, mas é fantástico, eu acho que o diário, inclusive a outra foto, pelo menos o que eu leio eu acho pouco citado, eu acho que quem gosta mais de usar o diário são os nossos historiadores, jornalistas, que eu acho que utilizam eles de uma maneira muito mais poética do que a gente, mas certamente utilizam com mais frequência também, uma coisa que me chama a atenção, eu usei ele bastante na tese também, porque o narrativo autobiográfico era uma coisa que eu estava muito envolvido ali naquele momento. E realmente, Rafael, era só o Fluminense que eu peguei, esse estado eu nem sabia que existia, mas sei que ele não existe na Hemeroteca Digital, e para quem mora longe do Rio, se não existe na Hemeroteca Digital, ele não existe para a gente, então depois eu queria que você me dissesse onde ele está, que é outro jornal que eu quero ver, e tem muita coisa, uma muita coisa, as minhas bolsistas digitaram aí o que foram achando, é um jornal de quatro páginas, se concentrava basicamente na primeira página, mas pelo menos a metade da primeira página era só isso, eles tinham uma coluna fixa, se assim a gente pode dizer, chamava No Estado do Rio, dentro da Pasta Guerra, e concentrando, interessante, concentra muito o norte fluminense, mas está começando a aparecer alguma coisa do sul fluminense também, então, até mesmo entender o estado, ele se sentia um estado nacional, digamos, o jornal muito estadual, estão escrevendo para, comentando Volta Redonda, Barra do Piraí, e tudo, tinha ali, Volta Redonda não, Rezende, desculpa, Volta Redonda ainda era muito pequeno, mas é, então, tem aí alguma coisa assim, mas muita coisa, né, e, enfim, aí a gente pegou do 9 de julho, que não é 9 de julho, é 11 de julho, até 5 de outubro, e as bolsistas digitaram, né, em Times, 12, um e-mail clássico, deram 200 páginas, então, assim, tem muita coisa, claro que são notas pequenas, alguns são editoriais maiores, mas tem, tenho achado tropas de voluntários, tenho achado uma coisa que eu confesso que me surpreende também, não imaginava, mas estou muito contente em relação a isso, porque quando eu comecei essa pesquisa, eu achava que a grande fonte seria esse diário inédito desse personagem aí, daqui de Campos, né, que está no arquivo municipal aqui fechado, né, por causa da pandemia, mas o Fluminense, estou muito, muito feliz e contente com ele, depois você me diz onde está o estado para eu pesquisar, só para concluir, nesse artigo, viu, André, que você vai escrever sobre o IHGB, por favor, fora da hemeroteca, porque eu lembrei agora que até baixei aqui para pegar, na hemeroteca do IHGB, estão preservados lá dois jornais que circularam na cidade do Rio de Janeiro durante a Guerra Civil, jornais, obviamente, clandestinos, um se chamava A Estrela, outro se chamava Nove de Julho, então eram jornais clandestinos, né, A Estrela tem uma parte dele na Biblioteca Nacional, mas não está digitalizado, mas o Nove de Julho está todo na hemeroteca do IHGB, enfim, acho que era isso. Bom, então, gente, não sei o que vocês acham, se a gente faz uma pausa de uns cinco minutinhos, aí a gente volta para as duas últimas apresentações, três se o Tiago Lima conseguir voltar, acho que ele caiu, a gente pode dar um intervalinho de cinco minutos para tomar um café ou tomar uma água, esticar a coluna e a gente volta daqui a pouquinho. Ótimo. Vê como é que está a CPI. É, vamos ver. Rafael, onde é que eu encontro o Estado, Rafael? Rafael já saiu, Rafael está com pressa. Não, estou aqui. Diz para mim aí onde é que está esse jornal? Ele está na Biblioteca Nacional, só que ele não está na hemeroteca, ele não está digitalizado. Ou seja, não existe, né? Mas é um jornal bem legal, porque ele era, na parte política, depois ele era o contraponto do Fluminense, né? Enquanto o Fluminense depois vai ser o jornal odenista, o Estado, ele vai ser o jornal do Amaral, mas ele tem uma trajetória que vem de muito antes disso. Então, é um jornal que é o contraponto. E ele é dos anos 30 também, eu encontro ele, ele começou a circular no começo dos anos 30. Não, ele começou a circular bem antes, ele começou a circular no final da década de 10. E ele era editado em Niterói também? Em Niterói. Pô, maneiro, maneiro. Muito bom. Eu acho que ele começou em 18, acho que 18, acho que foi antes da guerra, acho que foi 18. A gente acabou aqui. Show. Obrigado aí pela dica. Deixa eu esticar a coluna aqui também. Já volto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto E esses historiadores Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto